A do Cruzeiro, o Cruzeiro que voltou a vencer, encerrou um jejuinho de quatro jogos com o gol do Henrique no Mineirão, diante do Grêmio. Olha o gol do Henrique aí, ó. Grêmio que... Foi gozado, olha só, Luciano, jogado escanteio, né? Aí vão lá bater rapidinho, fica vendo. Os caras ficam comemorando a defesa. Foi bom ter colocado, porque ficaram comemorando a defesa do goleirão, do goleirão reserva, porque o Marcelo Grêmio não jogou. Todo mundo olhando, Henrique foi lá e sacudiu o Rosinho. Não marcou, deviam estar se posicionando para o escanteio e ficaram comemorando. Tá aí. O Grêmio estava bem, né? Conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Tinha vencido na rodada passada. Atlético Paranaense, depois voltou a vencer no Brasileiro, venceu o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil e aí perdeu para o Cruzeiro. Mas é importante essa vitória do Cruzeiro, porque aí se afastou do Z4. É importante. Não é? É, mas o Grêmio não está muito bem, não. Criou umas boas chances também o Cruzeiro. Não está bem o Grêmio? Depois de ter garantido um ótimo resultado diante do forte Palmeiras na Copa do Brasil. Não foi um ótimo resultado, ele ganhou de 2 a 1. Venceu. Mas é importante mesmo assim a situação do Grêmio, não estava bem. Não, o Grêmio venha mal, chegou o Renato, deu uma melhoradinha, que eu acho que por enquanto eu vou acreditar que ela é melhoradinha de trocou de técnico, todo mundo ouve. É um choque, né? É um choque. É, o Renato é bom de conversa, mas precisa apresentar um pouco mais. O Grêmio anda muito irregular e não devia, tem um time bom, o time do Grêmio não é ruim. Mas esse jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro eu assisti e o Grêmio não apresentou nada. Bom para o Cruzeiro, que você tem razão, precisa vencer para sair de perto dessa zona de rebaixamento aí. Bom para o Cruzeiro.